Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui em Fala o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu toco pra vocês mais um jogo muito bacana pro canal. O jogo da vez é o Game Regular Show Mordecai & Rigby in 8-Bit Land, jogo aí que é exclusivo para o Nintendo 3DS. Esse aqui é o game do desenho Apenas Um Show, tá? Então é o desenho que conta a história de Mordecai e Rigby, né? Dois trabalhadores de um parque que trabalham pro Benson e tem vários personagens muito interessantes na história, né? Esse game aqui é focado em jogabilidade de plataforma, tá? Então aí nós vamos ter um estilo bem antigo, por isso que diz 8-Bit Land, a Terra 8-Bits, né? É algo que se aproxima muito de um joguinho de plataforma saudosista, tipo uma coisa bem retrô mesmo, cara. Os gráficos desse jogo, eles são impressionantes para a proposta, mas eles não são nada que vocês já tenham visto, não tenham visto antes, né? Bom, a série vai ser bem curtinha, eu fiz uma votação, na verdade esse game aqui ele tem somente 4 mundos, 5 fases em cada mundo, são 4 fases e 1 boss, né? E o pessoal votou por um mundo por fase, então nós vamos ter vídeos aí de 20 a 35 minutos, basicamente. E vamos terminar isso aí em 4 vídeos, então vai ser uma série curta, mas eu espero que vocês gostem bastante. Persona Start aqui então. Vamos começar um novo save aqui, né? Eu tinha treinado um pouco na minha File 1. E agora vamos para File 2 aqui, iniciar as nossas aventuras, né? Eu gosto muito desse desenho, cara, Apenas Um Show é muito sensacional, porque tipo, basicamente ele tem uma proposta muito simples, mas eles conseguem fazer algo muito divertido, sabe? Eles transformam uma coisa do dia a dia em algo épico, e é isso que eu admiro nesse desenho, cara. Eu não assisti todos os episódios de Apenas Um Show, isso é óbvio, tem muitos, estão saindo novos episódios agora, mas sempre que dá no Cartoon Network, né? Eu tô lá assistindo sempre, geralmente bate com os horários que eu vou comer, ou que eu vou almoçar, e eu vou lá e assisto, e já assisto a hora de aventura junto, né? Bom, vamos lá então, vamos iniciar, vamos ter uma pequena historinha, mas o jogo não é focado nem um pouco na história, e sim na jogabilidade. Vamos lá. Tudo bem, Mordecai, Rigby, hoje vocês vão cortar a lenha. Ah, o quê? Nós só temos que cortar a lenha. É, cara, vai demorar o dia todo. Cortem a lenha, ou estão demitidos. Ah, cara, olha isso, um pacote pra nós. Aposto que é bolo, digo, o que mais poderia ser? Tem que ser bolo. Só tem uma maneira de descobrir. Uou, um novo videogame. Cara, olha que delícia essa arte. Vamos jogar, cara, eu vou ser o jogador 1 e eu vou ser o jogador 2. Não, cara, eu vou ser o jogador 1 e você vai ficar me observando, porque é um jogo de um jogador. Ah, o quê? Pedra pra eu e tesoura pra decidir quem vai primeiro. Rock, scissor, paper. Hum, não se preocupa, você pode jogar depois de perder uma vida que nunca vai acontecer. Só joga o jogo. Melhor jogo de todos. Best game ever. Quick. Cara, o que você fez? Eu não sei, eu só liguei ele. Absorbei. Salvando. E esse aí, essa aí é a historinha do jogo, né, cara? Bordecai e Rigby estavam mais um dia chato no parque, tendo que fazer as tarefas pro Benson, né, pra manter o emprego deles. E eles acabam recebendo um pacote misterioso de um videogame e eles são teleportados pra dentro do videogame. Bom, então aqui a gente sai do parque na Anytown, né? A qualquer cidade, lugar nenhum, como vocês quiserem chamar, né? E vamos aqui então para a fase 1-1, que vai ser mais ou menos um tutorialzinho. Vamos lá. Bom, então vocês podem ver aqui que os gráficos, eles são bem 8-bits mesmo, porém ele tem uma profundidade muito bacana de cenário, né? Nós temos aqui vários planos, temos plano frontal e plano traseiro. Nós vamos ter também uma movimentação vertical e horizontal. E vocês viram aqui que o Mordecai ficou muito bonitinho nessa versão 8-bits, né? Então aqui ele vai começar a me ensinar os comandos. O analógico eu vou movimentar, o analógico é o de pad, né? No B eu vou pular e eu tenho como pegar essas porções de dinheiro, né? Essas porções de dinheiro vão me ajudar num minigame que tem no final de cada fase. Para matar os inimigos, estilo jogão antigo mesmo, pula em cima deles e eles vão largar dinheiro. Se eu encostar neles, eu morro, ó. Eu morro, aí eu perco uma vida. E aí eu tenho que começar do início da fase ou então do checkpoint, no caso, se eu tiver chegado, né? Tiver conseguido atingir o checkpoint desta mesma fase. É um jogo que não é simples, tá? Eu treinei bastante aqui, espero não fazer muito feio. Tem chefes muito complicados de se enfrentar, né? São só quatro, mas eles são muito tensos. Mas eu vou tentar fazer meu melhor. Aqui nós temos o nosso primeiro coletável. Nós temos aí como coletáveis as fitas, né? As fitas cassete, as fitas de vídeo, né? E aqui nós ensinamos a pular, dar o pulo duplo. São três vidas fitas cassete para cada fase, né? Algumas estão bem aparentes, outras estão bem escondidas. Porém, elas vão liberar a direção de arte e alguns bônus. Esse aqui é o checkpoint, ó, bem bonitinho. A bandeirinha. E este aqui, digamos que é o poder especial. É tipo o cogumelo do Mario, tá ligado? Agora, apertando o Y, cara, eu posso usar um meteoro de socos. No caso, por enquanto, eu só tô usando o Mordecai. Logo, logo, vocês vão ver que a gente pode usar o Rigby também. Por enquanto, tá bloqueado essa fase, né? Eu queria mostrar, cara, mas ainda não dá. E tipo, a única diferença é que apareceu mesmo. Claro, ele parece mais raivoso, mais confiante. E ele tá com um cabelinho na nuca, né, cara? Só isso mesmo. Então, lembre-se, cara. A história da Sansão e da Lila era verdade, velho. O cabelo tem poder. Nossa, eu quase morri, cara. Que susto! Meu Deus, Deus me livre. Vou estar lá do meio da fase. Estamos quase encerrando. Vamos volando aqui. E aqui nós temos o final, então. Qual é a nossa linha de chegada? Stage clear! Pressione A para continuar. Peguei as três fitas e 109 dólares. Agora a gente tem o jogo de chance, tá? Nós vamos ter vários caminhos aqui. E eu vou poder apostar tanto dinheiro. Que eu consegui na fase, né Quanto as minhas moedas do meu 3DS Que são moedas que eu ganho quando eu saio andando Com ele pela rua, né, ou no meu bolso, no caso Então eu vou ter que apostar 50 dólares em cada local, né Eu posso apostar até 3 E apostando 3 aqui eu escolho Então eles vão seguir 3 caminhos diferentes Eles vão se cruzando e no final ou vai ter um buraco Ou vai ter um prêmio, né Então aí é um minigamezinho Pra utilizar realmente o dinheiro, né, que você ganha Junto nas fases, nada de muito especial Então 2 foram por buraco e 1 ganhei um pouco De dinheiro, né, nada da vida e nada daquele Toca-fitas, né Com balde, não sei como é que vocês querem chamar aquilo Isso aí foi a fase Introdutória Vamos agora pra fase 1-2 3 vidas Let's go Mordecai Ok, nós voltamos aqui Sem os nossos poderes, né Já trocou de fase e agora a gente pode se transformar No Rigby, então a qualquer momento Eu vou poder me transformar em um e outro A diferença do Mordecai pro Rigby Basicamente é que o Mordecai Ele consegue dar um pulo muito mais alto, né Ele tem o pulo duplo E o Rigby é pequenininho Então ele consegue entrar por vários espaços, né Que o Mordecai não conseguiria Vai ter várias outras funções que eles vão ter ao redor do jogo Apesar de ser um jogo curto ele bem completinho Na minha opinião, né E vocês já vão ver pra que serve Então, por exemplo, aqui em cima Eu não chegaria usando o Rigby Só o Mordecai Assim como pegar essa fita, né Esses caras aqui eu acho muito tensos de enfrentar Eu não ouso nem Nem tentar bater neles, cara Mas uma coisa aqui Pular aqui com o Mordecai É muito complicado, velho Eu sempre pensei O que que é o Rigby, cara? O Rigby é um castor O Rigby é um texugo É um Lemuri Tipo E ele tem uma sombra preta Embaixo dos olhos, cara Parece esse que ele usa maquiagem Será que sou homem? Será que sou bicho? Eu sou um palhaço Achado no lixo Deixa eu encontrar inimigos Porque eu quero testar meu meteoro de socos Me deixa a força Mordecai Meteoro de socos E o Rigby Ele fica com um super calção de banho sexy Uma super cuequinha Ou se aqui é uma bermuda Não sei, né E eu consigo disparar raio laser Que parece que tá saindo de uma De uma bisnaga de mostarda Cada um aí com seus poderes, né, cara? Mas o dano é o mesmo, tá? Não tem diferença aí Em quem mata mais fácil ou não Tanto o soco do Do Mordecai Quanto o raio laser do Rigby Dão o mesmo dano Vamos lá, então Ai, tem um inimigo que vem de cima Vem, 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 vem Tentar pegar todo o dinheiro Uma sopa Uma sopa pra nós Pulo duplo Quem disse que o Que o Mordecai não consegue voar Então, peraí Deixa eu tentar de novo Pegar esse troço Ahn Tá, vamos ver Aqui Pronto, ó Temos as três vestidas com a sete Então estamos no final da fase, né? Essas primeiras fases são São bem tranquilinhas, né? Essas primeiras Essas primeiras fases são bem tranquilas Mas depois o barato vai ficar Mas louco Eu não acredito que eu morri Jogo ruim do caraca Ainda bem que eu tinha cinco vidas, né? Na volta do checkpoint Eu falando que a fase era fácil E morri de besta Porque a minha vida É uma prostituição Deixa eu pegar isso aqui Tchacalma, Rigby Boa Isso mesmo Atingimos o nível de dinheiros necessários Agora eu vou desviar de todos vocês Porque eu não tenho tempo Para esses lixos de bandeirantes, não Tá Vamos tentar pegar de novo ali Aqui, direitinho Pula Muito bem, Flipper Pior no que eu estou sem meus poderes agora, né? Cuidado para não errar o salto Tu morreu aqui, né? Seu noob Ó, estava bem perto Stage clear Oh Eles fazem a comemoração deles, né? É muito da hora, mano Tá, eu não tenho tanto dinheiro agora sim, né? Eu não posso começar assim? Não? Tem que dar Tem que sempre ter os seus caminhos, né? Nossa, estou bem pobre nesse jogo, hein? Que tristeza, filho Vamos ver Será que vai parar na casa? Será que vai parar no carro? Será que vai ganhar uma moto? Mas onde é que vai parar? Ó Peguei o trocinho E a vida? Muito bom Salvando Não removo o cartão Ok Vamos agora então para a fase 1-3 8 vidas With Rigby Vamos para a lua Vamos para a lua Oh Leva a gente para a lua Esse é um dos momentos mais épicos, cara Esse e quando o Rigby está participando de um jogo Que ele não Que o Ele não pode falar Se não ele toma um soco, né? Do Mordecai Ou de qualquer outra pessoa A não ser que fale o nome dele 3 vezes, cara Aí eu lembro, velho Que ele foi tipo no espelho, tá ligado? E ele falou Rigby, Rigby, Rigby E aí apareceu um monstro, cara Do espelho, tá ligado? Que tinha o nome dele Ao inverso Foi muito da hora, cara E para derrotar o monstro Só falando na frente do espelho O nome desse monstro 3 vezes, né? Eu achei muito bacana, cara Esse episódio Sempre tem umas coisas legais Teve uma outra Que o pai do musculoso Era caminhoneiro, né? E aí, tipo Eles tem que levar as cinzas dele Para o cemitério dos caminhoneiros Mas ele nunca foi um caminhoneiro honrado, sabe? Mas eles conseguem enfrentar fantasmas E tudo mais Nossa, cara É muito top na balada Tem episódios com RPG Cara, eles conseguem Impressionante do desenho Que eles conseguem fazer Enredo com tudo, mano Uau Ganso? Com licença Não quero te enfrentar, não Não Ganso, não Vamos ver Tem que vir aqui por baixo Senão eu não ia conseguir pular, né? Eu perdi a primeira fita Lá no começo da fase Paciência Não dá para pegar todas Da Sing Tu que é preguiçoso Calma, louca Eu disse que não dá para pegar todas Então não dá para pegar todas Fica na tua, palhaço Metade da fase Venha Valentão Venha Venha Come o laser Isso mesmo Receba Filhote de cruz Nossa, que susto Veio um negócio voando Na minha direção Pandira Você atirou Na minha direção E acertou Bem no meu coração Minha vida Ficou Na palma De suas mãos É, cara Manhosa Não posso olhar Dentro do céu Vai embora Dentro do céu Vai embora, né? Exatamente Ai Ainda bem que eu tinha Meu poderzinho Que me garante uma vida extra, né? Como eu disse É como o cogumelo do Mario Exatamente igual o funcionamento Ah, não acredito Que eu caí, cara Ai, que porcaria Eu vou acabar com todo mundo Com licença Com licença Que agora estou estressado Ninguém me toca Ai, ninguém me toca Eu sou intocável Sai-a Anja Quero ganhar Nenrenrenrenrenrenren Nenrenrenrenrenren Batman LoL? Como assim? O que o Batman Não tem a ver com isso? Não te interessa Seu palhaço Deixa eu ver Agora dá pra pegar Um caminho alternativo Desce, lesma Lesma 8-bits Eu achei os gráficos Muito bons, cara Tipo Homenagem total, velho Esse jogo ganhou Uns reviews bacanas Ganhou a nota 8 Ele só não é um jogo nota 10 Primeiro porque ele não tem muita variabilidade nas fases E segundo porque ele é muito curto, cara Tipo, beleza que você quis fazer uma homenagem aos jogos 8-bits Que eram curtinhos, mas isso é curto demais Já fizemos 3 fases, então Agora vamos apostar Pra começar temos que girar Vamos apostar, você vai ganhar Está no sangue E nossa gang vai com tudo pra vencer Heavy Bleach É o Bleach Caçador de Vampiros Peguei duas coisas de novo Vamos então agora Para a fase 1-4 E depois enfrentaremos o chefão Vamos lá 10 vidas Mordecai Vamos Mordecai Estamos próximos De terminar o primeiro mundo Lembra que vocês precisam terminar esse videogame E sair daí Antes que o Benson gemita vocês Vocês ainda tem que cortar lenha Meus filhos Lenha Quero lenha 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 E aqui embaixo E aqui embaixo Power up Gostei E aqui só tinha um pouquinho de dinheiro Quero crescer Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como virgues reis Quero matar o senado inteiro Exatamente É uma causa nobre Quero ajuda E aqui embaixo Então chupa-se guisa Vamos pular aqui Com o Rigby Tem que ser pro outro lado Tá então pera aí Deve ter um caminho Aqui que eu vou ter que fazer toda a volta O ganso Feira da fruta do baralho Para de Para de esquivar Mano Cebozo Nossa eu quase caí cara Deu aquele sonzinho Do escorregão Tá ligado Aquele som Aquele som que ninguém quer ouvir Quando você está jogando O som da morte O que? O somzinho do Mario? Tá agora eu vou ter que matar Aqueles dois ali Aqui Pronto Temos duas fitas já Falta mais uma A vá É meu amor Obrigado Você é bem-vindo Captain Stupid Eu vou pulando Como um girassol Cara os girassóis não pulam Eles só viram Eu vou pulando como um girassol E não interessa Se você acha que o girassol não pulou Porque eu pulo igual assim É cara É nóis que pula Nas naves espaciais Vem Vem Pra minha nave espacial Sou um palhaço sensual Oh Ganhei vida Mas o que eu queria mesmo Era a flecha Olha Ali tem um negócio Peraí Primeiro Saco de dinheiro Tá Vou dar uma pensada aqui Olha aqui Desce cá Muito confuso isso aqui Velho Um labirinto Como é que eu vou Pelo outro lado Não tô entendendo Meu Alguém me ensina Velho Alguém me ensina Alguém Olha tem a fita ali Olha eu vou pegar a fita Porque eu sou rico Olha eu peguei a fita Oi Agora pula direitinho Rigby Vamos ter que fazer o caminho inverso Pulei para cá Pois sou latino americano E nunca me engano Ah Tá Realmente tem um caminho por baixo Que eu não vi né Ai 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 Sai fora Agora Nós vamos invadir Sua praia Morra Nossa Tem um headshot No maluco Que foi lindo hein Ó Ó esse guioss Tá jogando demais hoje Meu Deus Ai como eu tô bandida Tô bandida Nossa Meu Deus De novo Vamos lá Essa vez Rigby Mordecai e Rigby Os dois heróis né Do santuário É Mordecai e Rigby A saga do santuário Exatamente Pular Opa Calma Muita calma nessa hora Pronto Agora é só finalizar o bagulho né É prostituto É prostituto De carteira assinada e tudo Será? Será que paga imposto? Prostituição Terminamos Stage clear Oh E agora Crianças Preparem-se Crianças Adultos Vovós Vovós Senhoras e senhores De todas as idades Preparem-se Porque agora É hora Do chão das poderosas Mentira Agora a gente vai pro boss E o boss Vai ser violento mano Prepara a peruca Que a chifrada Vai ser louca Vai ser louca Vai ser louca Caralho Prisione-a Ó Arte conceitual Agora está disponível Agora eu tenho Acesso As imagenzinhas né Bom Meus amigos Vamos agora Para o primeiro Chef 13 vidas Eu lembro desse cara Pelo amor de Deus Ele é um demônio Ai droga Já me matou Jesus Calma aí Vamos ver Ele solta o raio Aí onde ele solta surge Então eu tenho que bater na cabeça né Ah mas eu não posso bater dos lados Então eu tenho que pular e sair Vamos lá Venha Ola Que que é isso Como é que eu morri Que que menti Esse jogo é muito mentiroso Nossa Que jogo nojento Para meu Para de apilar velho Ai Caí no fogo do céu Olha as tortas do céu Tem que ser com o Rigby Pra passar por baixo dele Qual será o seu papel Nós não temos força Nem pra lavar Para a louça Corre Rigby Castiel Não Preciso que seja mais perto Vai Chupa aqui a de uva Senta aqui a de mental Meu Deus Que que é Ah Mais rapidinho agora né Achei que eu me esqueço Perdoa mas não esqueço filho Vou acabar com a tua raça Diabrete tá com no alho Isso mesmo Fica Ai droga Jogo ruim Eu não acredito Ele tava vermelho Já era só mais um hit Vamos de novo Eu não desisto Mas pra eu desistir De um boss Meu filho Tu vai ter trabalho Hein cara Zerei Zelda Link between worlds Fica na tua Então aí Tá o chefezinho Oito bits Caco Não Mais perto Pá Não dá pra acertar Um lugar menos óbvio Cara Não acredito Que eu vou ter que cortar Nesse chefe Não Não admito Eu não vou cortar Não Vou Receba Vou te mandar pra com xinxina Velho Você acha o que Diabão É um dia sim o diabão Tem um dia ruim o diabão Esse aqui é o diabão Nossa Que lixo de piada Meu Deus Que câncer Ai droga Que minha bunda Não corta Não corta ainda Eu disse pra não cortar Não vai cortar Tu não vai cortar Editor Daqui a pouco Vai ter um corte Vocês vão ver Na tela vai ter um corte Certeza Só pra você aguentar Minhas mãos já estão suadas Que nojo Que nojo O jogo bom é assim mesmo Faz o cara suar Aqui Receba Vamos ver São quatro hits Eu acho né Três pra deixar ele nervoso E o quarto pra dar o todomé Todomé é o ataque Final É o golpe de misericórdia Que a gente chama né Todomé Não São quatro Pra deixar ele vermelhão As coisas vão acelerando um pouco Até a musiquinha Vocês viram do cenário né Acelerando É cara O barato é louco Mas tem vezes que eu zoa mais Ai droga Corta daí Agora corta Meu Deus Meu Deus Não Receba Ha 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 Uh uh Mordecai e Rigby Vão comer Seu Imposto de renda Uh Você desbloqueou Habilidade De nave espacial Pressione L Ou R Para se transformar Enquanto estiver Numa zona espacial Salvando Ok Mas bom pessoal O que eu queria mostrar Para vocês É isso aí Espero que tenham gostado Do meu primeiro vídeo Do game Do game Putz Me fugiu o nome completo Agora Regular Show Mordecai e Rigby E 8bit Land Ou seja O jogo de apenas um show Se curtiram a iniciativa De trazer um jogo Mais underground Um jogo que ninguém Trouxe Aí No Brasil Deixe seu gostei Por favor Para me incentivar Com essas séries Neste estilo Essa questão de desenhos Do Cartoon Network Se vocês curtiram ainda mais O vídeo Adicione aos favoritos E se são novos do canal E curtem conteúdos Neste estilo Por favor Não deixem de se inscrever Ainda mais É isso aí Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui